Bom, pegando alguns conjuntos, a gente consegue fazer operações entre eles, construir novos conjuntos, às vezes a gente precisa fazer disso, aliás, muitas vezes a gente precisa fazer disso. Vamos começar com duas bem simples, que são a união e a intersecção só de dois, tá? Depois a gente faz a questão das múltiplas. Então, vamos começar com a união. Então, imagina assim, olha, eu vou pegar um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Então, esse aqui tem alguns elementos, esse aqui tem alguns elementos. Se você fizer um desenho, esse conjunto A pode ser assim, o conjunto B pode ser assim. Eles podem ter alguns elementos em comum, podem não ter, tá? O que eu vou querer denotar por isso aqui, tá? É U, parece um U aqui no meio, de união, é você juntar todos os elementos que te estavam aqui com os elementos que estavam aqui. Então, quem são os elementos desse novo conjunto? São todos os elementos que estavam aqui ou aqui. Cuidado, tem gente que adora tentar decorar a união, a intersecção dessas coisas, falando com E's e O's, essas coisas. Não faça isso. Primeiro, porque se tentar decorar só atrapalha a sua vida. Não é pra você tentar decorar, é pra você entender qual é a ideia, tá bom? E aí, então, depois que você entende qual é a ideia, você percebe o que é que você tem que escrever. Então, não tente ouzieza aqui, tá? Porque é confuso se você tentar fazer isso. Mais fácil, a união, você vai tentar juntar, vai pegar os elementos que estão aparecendo. Tanto desse lado, como os que estão aparecendo desse lado. Repara que isso aqui, do jeito que eu falei essa frase, ela lembra um pouco a frase da intersecção, mas não a ideia, certo? Então, entenda isso semanticamente, não sintaticamente. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, imagina que você tem o conjunto do P, que são os pares. Estou pensando nos números naturais. E peço que o conjunto I são os ímpares. Par e ímpar, tudo bem? Todo número natural ou é par ou é ímpar. Esses dois conjuntos são de juntos, que a gente chama, daqui a pouco a gente fala isso. Mas, se você tomar a união, qualquer número que você pega, ou ele é par ou ele é ímpar. Não tem uma terceira alternativa aqui. Então, se você juntar os dois, você tem isso. Esse é um exemplo. Tudo bem? Então, a gente pegou os elementos que estão aparecendo. Tanto os elementos que aparecem aqui, como os elementos que aparecem aqui. Essa é a união. De dois conjuntos. O que seria a intersecção? Agora, eu tenho um A, que é um conjunto, e eu tenho um B, que é um conjunto. Fazendo mais ou menos o mesmo desenho que a gente tinha lá em cima. Agora, a ideia é que você vai pegar essa partezinha aqui. Intersecções. Um de ponta cabeça, paciência. Eu quero pegar os elementos que apareceram. Tanto aqui, como aqui. Repara, falando em português é meio estranho. Eu quero que apareça o elemento que está ao mesmo tempo no A, como no B. Certo? Então, por exemplo, se você... Vamos pegar assim. P são os pares. E eu vou chamar de T, para não ficar tão confuso aqui. São os múltiplos de 3. Então, múltiplos de 3. Por isso, T. Tá bom? Então, quem que é isso aqui? É o 0, 2, 4, 6, 8, 10... Antes que eu erre. Tudo bem? E aqui é quem? Múltiplos de 3. Então, o 0 é, porque 3 é 0. Então, 0, 3, 6, 9, 12, por aí vai. Tá bom? Quem que seria, então, esse cara aqui? Então, vamos pegar todos os números que são... Todos os pares que também são múltiplos de 3. Então, o 0 é par e é múltiplo de 3. Pois. O 1 não é nenhum dos dois. O 2 é par, mas não é múltiplo de 3. Então, também pula. O 3 não é par, mas é múltiplo de 3, mas não é par. Então, já não entrou. O 4 é par, mas não é múltiplo de 3. Tá dando trabalho fazer isso. 5 não é nenhum dos dois. 6 é os dois. 6 é múltiplo de 3 e ele é par. Então, 6. Tá certo? Quem que é o próximo? Aí você vai ver que o 7 não dá, o 8 não dá, o 9 não dá, o 10 não dá, o 11 não dá. O 12. O 12 dá. Certo? Ele é par e ele é múltiplo de 3. E por aí vai. Tudo bem? Então, aqui, se você fizer a intersecção dos pares com os múltiplos de 3, você tem esses caras que deu exatamente esse negocinho aqui no meio. Tá? Tem que estar num e no outro ao mesmo tempo. Beleza? Então, isso aqui é a intersecção. Vamos fazer o caso um pouquinho mais confuso aqui. Talvez não seja tão confuso, mas vamos fazer o par com os ímpares, né? Que a gente já pegou lá em cima. Não tem nenhum número que é ao mesmo tempo par, nem ímpares. Então, como é que a gente denota esse troço aqui? Você quer denotar quem? O conjunto vazio. O conjunto que não tem elementos. Certo? Então, atenção. Notação padrão que vocês vão usar daqui pra frente é essa aqui. Tudo bem? Então, isso aqui é o vazio. Certo? Estou denotando nenhum elemento. Tá bom? Isso aqui é uma letra nórdica. Só pra quem tem curiosidade. O nome dela é isso aqui. Ela é uma vogal. Ou então, tipo, você fala isso. Não sei como é que fala esse negócio, mas o nome dela é esse mesmo. Igual o nome da letra A é A. Não tem muito o que fazer. Tá bom? Então, o nome dessa letra é essa aí. E essa letra denota o vazio. Não é um fi. Às vezes o pessoal acha que é um fi grego, mas ela é nórdica. Tá bom? Então, a gente já tem o vazio. O vazio, ele tem uma propriedade esquisitinha. Ele tem várias propriedades esquisitinhas. Vocês vão ficar bem traumatizados com o vazio ao longo desse curso. Mas ele tem uma propriedade bizarra que é essa aqui. O vazio está contido em qualquer conjunto que você pega. Todos os elementos daqui são também elementos daqui. Eu sei que é a primeira vez que você ouve essa frase. É super confuso. Por isso que eu quero fazer já agora. Porque a gente vai fazer várias vezes. Até vocês acostumarem. Ou talvez nunca acostumar. Mas até vocês cansarem de ouvir esse tipo de coisa. Por que o vazio está contido no A? Percebe que essa frase é meio estranha. Você está falando que qualquer elemento que está no vazio, que não tem nenhum, está também no A. Certo? Está estranha. Mas você não consegue falar rápido que ela é falsa. Vamos colocar a negação dela. Suponha que isso não acontecesse. O que quer falar que não acontece? Vamos cortar aqui. Que o vazio não está contido no A. Se você está pensando isso, quer dizer o quê? Que é um conjunto... Que é X não estar contido no Y? Quer dizer que tem um elemento aqui que não está aqui. Tem alguém aqui que não está aqui. Agora, olha para a frase aqui. Tem alguém aqui... Acabou a frase. Já está errado. Não tem ninguém aqui. Então, não tem como se afirmar que tem alguém aqui que não está aqui, porque aqui não tem ninguém. Certo? É um argumento que a gente fala que é por vacuidade. É estranho. Certo? Pensa assim. A negação você percebe rapidamente que é falsa. Certo? Então, se ela é falsa, a afirmação é verdadeira. Talvez seja o caminho mais rápido para chegar nesse troço aqui. É confuso. É confuso. A gente vai tentar acostumar. A gente vai ver mais disso em breve. Tá bom? Vamos tentar aqui só fazer uma demonstração, que é um daqueles casos que você fica mexendo com uniões, intersecções e coisas assim. Então, você tem A, B e C conjuntos. Certo? E aí, agora, vale essa seguinte igualdade aqui. A união com B, intersectado com A união com C. Isso aqui é igual a A união com B inter C. Tá bom? Vamos tentar mostrar esse troço para vocês verem como é que faz. Lá na apostila tem outros exercícios parecidos. Bom, tem um monte dessas igualdades. Vocês podem fazer todas essas. Tá bom? É bom para praticar. Mas vamos tentar entender aqui o que é que você está querendo mostrar. Você fazer essa operação com esses três conjuntos é a mesma coisa que você fazer essas operações. O que está escrito de maneira diferente aqui? Primeiro você faz essa união. Depois você faz essa união. E aí você faz a intersecção dessas duas uniões. Aqui você simplesmente faz a união dessa intersecção. Tipo, esse cara com essa intersecção. Certo? Aqui você está fazendo uma, duas, três operações. Aqui você fez duas. Já tem uma diferença de um lado para o outro. Mas o resultado é o mesmo. É o mesmo conjunto que aparece dos dois lados. Tá? Como é que você mostra isso? Lembra que eu falei que era melhor não ficar fazendo demonstração ou pensando as coisas em termos de conjunto? É muito mais fácil pensar nos elementos? O que eu quero dizer aqui neste caso? Você tem uma igualdade de conjunto. Certo? É esse conjuntão que você quer mostrar que ele é igual a esse conjuntão. Não tenta fazer isso. O que você vai tentar mostrar? Você vai tentar mostrar que todo elemento que está aqui, está aqui. Todo elemento que está aqui, está aqui. Porque se você tem dois conjuntos e eles têm os mesmos elementos, eles são iguais. É uma coisa que a gente comentou lá no outro vídeo. Certo? Então, basicamente, em vez de eu sair tentando mostrar essa igualdade, eu vou trocar por duas coisas. Você vai falar, pô, mas você tinha que fazer uma, eu vou fazer duas? Sim, porque eu vou trocar uma coisa difícil por duas fáceis. Ou mais fáceis, pelo menos. Então, eu vou fazer essa inclusão, que é mostrar que todo elemento daqui está aqui. E depois eu vou fazer essa inclusão. Se eu mostrar essa inclusão e essa inclusão, conclusão são iguais. Certo? Dividi o meu trabalho em dois. Mais simples. Beleza? Então, vamos tentar fazer isso. Então, eu vou começar com essa inclusão aqui. A primeira que está aqui de cima. Vou pegar um elemento aqui. Então, você vai pegar um x que pertence a a união com b, inter a união com c. Se vocês procurarem, tem vários jeitos de mostrar esse negócio. Eu pensei nesse aqui, eu achei mais fácil. Vamos tentar fazer o seguinte. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que esse x está aqui. Certo? Eu vou dividir em dois casos. E são dois casos marutos que vão me ajudar a resolver o meu problema. Então, dois casos. Temos dois casos. Temos dois casos. Cuidado quando você for dividir em dois casos. Que é assim. Você tem que dividir um caso e um outro caso. Que juntando os dois, pegaram todos os casos possíveis. Não vai dividir com um caso e outro caso e falso sobre um monte. Certo? Quais vão ser os meus dois casos que eu vou fazer? Eu vou fazer o caso. O primeiro caso vai ser x pertence a a. Tudo bem? O meu segundo caso vai ser x não pertence a a. Certo? Então, o que vai acontecer? O x só tem duas alternativas. Ou ele pertence a a ou ele não pertence a a. Se no caso que pertence a a deu certo e no caso que não pertence a a também deu certo, qualquer caso deu certo. Tudo bem? Está claro mais ou menos como é que a gente está estruturando esse troço? Primeiro, tem que ficar claro como é que a gente está estruturando para depois fazer a conta mesmo. Então, para, reflita um pouco, vê se está tudo bem. Então, a gente vai resolver o primeiro caso em que o x pertence ao a, depois eu vou resolver o caso em que o x não pertence ao a e acabamos. Fizemos todos os casos possíveis. Então, o que é o caso em que o x pertence ao a? Então, eu tenho que o x está nessa coisa aqui. Tudo bem? E eu tenho que mostrar que ele está aqui. Repara que se a gente está no caso em que ele está no a, eu nem preciso me esforçar, eu nem preciso saber que aconteceu isso. porque automaticamente, vou usar um símbolo novo aqui para vocês, isso aqui é a mira do predador, mas que na prática aqui para a gente quer dizer portanto, está bom? Isso aqui significa portanto, x pertence à união com b intercê. Está claro isso? Se o x está no a, é óbvio que o x está aqui, porque ele está nesse pedaço. Aqui é a união, não é todo mundo que está aqui ou aqui, certo? Então, ele está aqui e acabou. Então, o primeiro caso, a gente resolveu feliz. Aí você fala, pô, mas você pôs em uma coisa bem mais complicada. Sim, é que eu quero botar que ele está aqui do outro lado. Vamos fazer agora o caso que o x não pertence ao a. Esse talvez dê mais emoção, certo? x não pertence ao a. Agora você vai ter que usar a memória. A gente está supondo que o x está aqui, mas olha, se o x não está no a, percebe? Aqui é uma intersecção. Como ele está na intersecção, vamos escrever assim, como x pertence a esses dois pedacinhos, a união com o b, inter, a união com o c. Vê se vocês concordam com isso. Eu vou descer agora um pouquinho. Ele tem que estar nesse pedaço e nesse pedaço. Mas para ele estar nesse pedaço, vocês concordam que ele não está no a. Se ele não está no a e ele está nesse pedaço, ele está no b. Certo? Então, vamos lá de novo o predador. x pertence a b. Por quê? Porque se você quiser fazer um passo a mais, portanto, x pertence a a união com b e x pertence a a união com c. Aí, como x não pertence a a, por que x não pertence a a? Porque é o caso que a gente está fazendo agora. x pertence a b e x pertence a c. Certo? Porque para ele estar nessa união, ele não está nessa parte. Obrigatoriamente, ele tem que estar na outra. Não tem alternativa para ele. Mas o que quer dizer x pertence a b e c? Isso quer dizer, portanto, x pertence a b inter c. Tudo bem? O que eu tinha que mostrar mesmo? Eu tinha que mostrar que... Vamos voltar lá, porque eu já nem lembro mais. Eu tenho que mostrar que o x está aqui. Olha só, aqui eu já sei que ele não está, porque nem vou usar essa informação, mas é de curiosidade, a gente já sabe que ele não está, porque a gente está nesse caso. Mas a gente acabou de mostrar que ele está onde? b inter c, certo? Que é o que a gente queria. Então, aqui a gente põe um... Portanto, x pertence... Aqui eu sei que ele não está, mas é verdade que ele vai estar na união, então, tudo bem. b inter c, que é o que a gente queria. Resolvemos os dois casos. Percebe? Fizemos o primeiro caso, resolveu. Segundo caso, também resolveu. Então, qualquer caso, beleza. Mas, para a tristeza geral, não acabamos ainda, porque isso aqui deu a primeira inclusão, falta a segunda. A gente tem que fazer a outra aqui. Então, vamos apagar esse pedaço, para poder usar isso aqui. Beleza. Vamos fazer agora, a gente começa com x, vamos fazer a outra inclusão, certo? Não acabamos ainda. Eu quero pegar x, a união com b, inter c. Sugestão? Pausa o vídeo e tenta você fazer. Se você não conseguir, você volta. Tudo bem? Se você não conseguir, também volta, talvez, para o final do vídeo. Mas, assim, melhor. Tenta você primeiro. Acho que é mais interessante. Ele vai ser bem parecido com aquele. Vamos tentar ver, que você vai ver que aqui, de novo, facilita se a gente fizer dois casos. E, coincidentemente, os mesmos dois casos. Tá bom? Se você tentou fazer e não conseguiu ainda, e veio voltar a ver o vídeo, tenta pensar agora, fazer a mesma coisa. Faz o truque do x pertence ao a, e o x não pertence ao a, e aí tenta de novo. E aí, depois, você volta. Mas, vamos lá? Então, caso x pertence... Vamos fazer... Avisa que vai dar dois casos, senão o seu leitor não está entendendo o que está acontecendo. Então, temos dois casos. Você pode até escrever quem são os dois casos, mas, só para ir mais rápido aqui, eu já vou pôr o quem é aqui. x pertence a a. Se o x pertence a a, o que a gente quer mostrar? Eu quero mostrar que esse cara que está aqui está desse lado. Certo? Mas, se o x pertence a a, portanto, o x pertence a a união com o b e ele pertence ao a união com o c. Bom, mas se ele pertence a esse e a esse, portanto, x pertence àquela coisa estranha que está escrita lá. A união com o b, inter, a união com o c, e estamos felizes. Falta o segundo caso. Quem é o segundo caso? Se a gente tiver que o x não está no a, que daí pode ser que dê um pouco de trabalho. Mas, de novo, aqui, a gente está analisando, por hipótese, um x que está no a unido com isso. Mas, se ele não está no a, sobrou alternativa para ele? Isso, né? Então, portanto, x pertence a b, inter, c. Então, o x está no b e está no c ao mesmo tempo. Certo? Mas, se o x... Então, vamos escrever assim. Portanto, x pertence a b. Esqueci de por que pertence. x pertence a b. e x pertence a c. Mas, se ele está em cada um desses, vocês concordam que eu posso concluir isso? x pertence a a união com b e x pertence a a união com c. Porque esse a não faz cócega aqui, nesse caso. Já estava no b, então, é óbvio que está aqui. Já estava no c, então, é óbvio que está aqui. Tudo bem? Bom, mas, se ele está aqui e aqui, então, portanto, vamos dar mais espaço. x pertence a esse cara intersecção com esse cara. E aí, você para e fala, eu já vi isso hoje. Já, já viu. É exatamente o que a gente queria. Esse aqui. Está certo? Então, aí você consegue fazer essas duas inclusões. Viram? Eu não fiz uma igualdade de conjuntos. Eu trabalhei sempre com os elementos. É bem mais fácil. Está bom? Então, é isso aí, por enquanto. Então, é isso aí, por enquanto.